Hero Big Adventure 2 Ah, caralho, é a mecânica facial do cara Que parece uma porra de um robô escroto Porta da Esperança Vamos lá galera, será que é agora? E a caralho, a tá Não me desiste agora Deve ter cuidado meu passo Eu estou lendo por um momento E o fogo se torna mais mais O mestre da casa está chegando Você Ah, caralho Tem muitas coisas no seu mundo que eu pego Lito de filhos, filhos de filhos, filhos de filhos O som e o caos de tudo No meu mundo No meu casa Há ordem Há ordem E há decorum Você veio aqui Ininvited E você me roubou De mim Em fazer isso Você trouxe o caos do seu mundo Ininvited Você precisa de funcionários melhores Corila Corila nem tentou me impedir Sua casa está em desordem Os guardas não conseguiram me impedir De libertar a esperança Corila, essa é a sua chance de ser livre Minha tia de acabar com ele Você acha que estou no seu lado? Você acha que estou no seu lado? A única razão que você está aqui É porque Rafael te permitiu Estou permitindo Eu permiti-te a liberdade Para decidir o seu próprio Fato Você poderia ter sido inteligente Selfless Saber o mundo Enquanto você veio aqui E riscoi tudo É o frio fatal De mortais Muita Vem o seu liberdade E eles chamam você um Tirante Permita-los Indulga-los E eles Becão Tirantes Você seria heróis Se você só falasse Com eu Em vez Você não é tão diferente Doomed Casas Desenvolvindo As limites E Burna-los O mundo Para Ás Err 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 Essa Naívida Que faz sua companhia É uma alegria Para mim Eu Eu vou até mesmo Desenvolvimento Essa pequena Rebellion Uma vez Você está Certo Estou Isso não é Rebellion É uma revolução Eu estou revolta Eu estou revolta Então A esperança Muita Muita Hoje Comandor Você pode salvagir Um trofeo Desses Insects Quando eu Estimado Esses Insects Estranham Me Desenvolvimento Eles São Desenvolvimento Seus Trófios É Aquele Cara Caralho Pessoal Azar Puta Que pariu Ainda Estou sem sangue Espera por favor Tenho uma proposta final Eu estou com a esperança de te matar Desde que eu te conheci Espera Sempre te burns No final Little mouse Agora Lá 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 Caralho Até me arreperei Que porra é essa, maluco? Caralho! Mas agora, aqui, vem os caras! Caralho, o sangue dele! E os caras de Falei! Fora-ver-more! Fools, fools, How hard you have fought! Brave, brave, But it's all with the moth! True souls that could be fought! Doomed, Detected, And Clawed! No more deals! It's over! The final action you're doing! Come on, Grace! It's over! This house is over! Caralho! Agh! Matou a Mulema! a mocafim do seno enviou nossa essa batalha tá insana velho e a linda que a laser o fez a minha corila e ai se fodeu Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, 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 ah.